Conseguir um cartão de crédito com o score baixo é possível? Já te adianto que sim! Nesse vídeo nós vamos te apresentar algumas opções de cartões que podem te aprovar mesmo que o seu score seja baixo. Lembra no tempo da escola quando a gente recebia uma nota de acordo com o nosso desempenho com as matérias? Então, é nessa mesma lógica. O score de crédito é uma nota atribuída ao seu CPF, de acordo com seus hábitos financeiros. A pontuação vai de 0 a 1.000 pontos e se a sua estiver entre 0 e 400, é considerada baixa. Neste cenário, os bancos podem te enxergar com mais chances de inadimplência caso libere um crédito. Mas isso não significa que você não vai conseguir. Tem alguns produtos financeiros que apresentam, sim, menor burocracia na hora da aprovação. Bom, então vamos conhecer as opções de cartões caso sua pontuação seja baixa. O Eubank é uma opção bem interessante, viu? Além de ser internacional e sem anuidade, você tem acesso a uma conta digital totalmente gratuita, sem a cobrança de mensalidade ou tarifas. O SX é a nova versão do famoso Santander Free. Ele é da bandeira Visa e tem vários benefícios, como a possibilidade de zerar a anuidade com faturas mínimas de R$100, ou caso você cadastre o CPF como chave Pix. Tem até 5 cartões adicionais e além de descontos no Santander Esfera. O cartão BMG Standard é da bandeira Mastercard. Além de oferecer acesso a um clube de vantagens com descontos exclusivos, você também ganha cashback. O cartão Neon é uma opção interessante para quem quer ter facilidade e mais controle dos gastos. A solicitação é online, pode fazer pelo nosso site e não exige comprovação de renda. Além disso, ele também não tem cobrança de anuidade e você tem acesso a benefícios da bandeira Visa. O cartão de crédito do Banco Pan te oferece acesso ao programa de recompensas Pan+, que oferece pontos de acordo com seus gastos. Ele é emitido tanto na bandeira Visa como no Mastercard. Você é quem escolhe. Bom, se você tentou e não conseguiu aprovação em nenhum dos cartões que eu falei anteriormente, talvez para o seu momento de vida seja indicado os cartões pré-pago e consignado. O cartão consignado é uma opção para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. O pagamento da fatura é descontado direto da folha. Já o cartão pré-pago exige a recarga para que você possa utilizar. Como os bancos e instituições financeiras não costumam consultar SPC e Serasa, a aprovação é instantânea. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma